Alô? Alô? Ai, caraca, não chora não! Ufa! Ufa! Filha, aqui é a mamãe, Lucrécia, e parece que você achou meu presente pra você, né? Eu deixo essa mensagem gravada pra que, de alguma forma, possa passar mais tempo comigo do que eu passei com você. Quer dizer, se você me puxou, uma única ouvida vai ser mais do que suficiente. Mais que isso, começa a virar muito melodrama, e eu não quero te imaginar toda catarrenta chorando ao ouvir minha voz, credo. Foram dois meses completos em sua presença que pareceram uma eternidade, pelo simples fato de você ser radiante e linda. E também porque o tempo passa mais devagar quando se tem essa dor lazarenta, que eu tô nas costas de tanto fugir do pilantrão do riage com você atrás, deixando a gravidade mais grave ainda. Ele não queria de modo algum que seu parto fosse normal. E além de falar pra eu aguentar a dor como um homem, dizia que se não estripassem a minha barriga pra te remover a força antes de estar totalmente fabricada, você seria enforcada pelo cordão umbilical, balela. Já que eu consegui zarpar e fazer você nascer do modo normal, que por algum motivo é anormal pros que ganham dinheiro com isso. Você fez a sua primeira aparição de modo incrível. Segurou o cordão umbilical, como se fosse um cipó, e escalou ele rumo ao lado de fora da mamãe, que no caso sou eu. É, eu tava um pouco atordoada, né? Talvez, só talvez, assim, alucinando. Mas eu juro que eu vi você de pé por alguns segundos, toda lambuzada de sangue e vernix em posição heróica. Bom, eu sei que o papai... É difícil não chamá-lo assim, mas eu só fui perceber o quanto ele é ruim depois que escutei sua fita. Achava que era normal ser punida com arame, tomar uns tapas, escutar umas grosserias e ser medicada com feijões cruz. Tava naquele quarto horroroso dele, cheio de chapéus e armas pendurados na parede. Eu tava entediada porque ele não me deixa sair muito, e aí só subi e flucei nas coisas. Desculpe a pergunta, mas o que você viu nele? Nossa, que droga! Fez o chá com aquelas fitas lá? Ah, certeza! Ele é muito agressivo, e sempre diz que é somente assim que se cria colhões mentais em alguém que não possui a bolsa certa para guardar-os de verdade. Eu não sei o que isso significa, mas sei lá, eu não gosto muito de bolsas. Que droga é essa? Tá chegando o quê? No começo eu achei que era a mão dele na minha cara, ou o inverno, ou alguma visita. Assim, eu não assusto facilmente, tem que ser muito feio. Mas parece que ele realmente tá falando de uma visita, mas uma visita diferente. Da última vez ele disse, O fogo que queimou sua mãe vai dar a luz, e a nova chama será nosso mestre. E a nova chama queime o coração queimou. O que isso me assustou? Que babo cabeludo! Ele te queimava? Ele já falava que fazia essas bizarrices macabras antes? Onde você foi se meter, mãe? Tá ficando pior, mãe. Ah, como, mãe? O que é isso? A falha será revertida. Eita! Falha? Ele tá falando de mim? Eita! Não seja...